Se você caiu nesse vídeo porque você já é cliente de JivoChat, ou se não é cliente de JivoChat e está procurando um chat com recurso de telefonia integrada, você caiu no lugar certo. Vou te ajudar. Dentro do JivoChat, nós temos três formatos de telefonia. O primeiro formato de telefonia é o de conexão de um número existente. O primeiro passo que você deve dar é clicar no telefone e clicar em conectar número de telefone. Nessa opção, você vai configurar as chamadas de saída, então você vai efetuar ligações através desse número. Os créditos eu vou falar depois. O segundo formato de telefonia do JivoChat, você deve seguir esses passos. Clique em configurações, adicionar canais e em telefone. Aqui em telefone, você vai clicar em conectar número de telefone. Ao clicar nessa opção, você vai ver logo abaixo de pular essa etapa e comprar um novo número de telefone de um dos mais de 50 países disponíveis. E ao clicar aqui, você vai poder escolher o país, o tipo de telefone, que é local ou 0800, e a cidade que você deseja. O terceiro formato de telefonia no JivoChat é o callback, onde os clientes podem solicitar uma ligação através do site, para que a sua equipe, logo que atender o telefone, automaticamente liga de volta para o número que o cliente te permitiu. Eu vou mostrar para você como faz essa conexão e como isso irá aparecer para o cliente. O primeiro passo que você deve dar é clicar em configurações. Ao clicar em configurações no menu esquerdo, você vai clicar em adicionar canais. Em adicionar canais, você vai selecionar a opção de callback. Em callback, você vai conectá-lo. E assim que conectá-lo, você vai poder configurá-lo. Vamos iniciar as configurações. Pronto, o callback foi conectado com sucesso. O próximo passo é ver como funciona dentro do site. Voltei para a página inicial do JivoChat e vou enviar uma mensagem para mim mesmo. Após conectar o callback, ao entrar no site, o cliente vai poder ver essa opção de solicitar uma ligação para a sua empresa. O cliente vai deixar o número dele. Vai solicitar que me ligue. E esse foi o teste do callback, que é o terceiro recurso de telefonia do JivoChat. É muito simples. Agora eu vou te ensinar a adicionar os créditos. Para adicionar os créditos, você deve ir em configurações, créditos para ligações e em adicionar créditos. Lembrando que essa sessão é paga em dólar. Você pode configurar recarga automática para quando os créditos estiverem terminando, ele recarregar automaticamente. Ou você pode fazer manualmente. É muito simples. Lembre-se que os créditos serão válidos tanto para o callback como para a telefonia. Muito obrigado.